Eu, Carmen, como quase todas as mulheres de minha condição, sou analfabeta. Como todas as ciganas de raça, leio coisas na carne alheia. Mas ninguém pode ler o seu próprio destino sem viver o grande risco. Se me negam a miscar na condição de personagem, a ser constrangida, seguir sendo conduzida pela cabeça de ouro e admitindo em mim os regalos e conjeções que não são meus. Mas não me espelho que nessa ultrapassada, tourassem que me caceram, feito um bicho exótico aos olhos miocos de quem me vê, permanecerei passiva e apática.